Algum tempo atrás, a gente tava até conversando nas gravações ali, que eu comentei com você, que eu li uma matéria de uma mulher que tinha, se eu não me tô enganado, tinha mais de 30 orgasmos no dia. Isso era muito prejudicial pra ela, porque ela não conseguia trabalhar direito, não conseguia fazer nada direito. E a gente recebe muitos casos de mulheres que têm dificuldade, como você mesmo falou, de desejo sexual e tal. Como que é isso? Tem algum termo científico pra... é uma doença, não é? Como é que funciona isso em termos de hiper... Sexualidade. Essa hipersensibilidade, como é que... tem casos disso também ou só do contrário? Na verdade é o seguinte, quando você vê o excesso, o excesso não é normal. Então a gente percebe um desequilíbrio no organismo dessa pessoa, né? Então tudo na nossa vida, em excesso, quando você perde o equilíbrio, não é bacana. Então espera aí, a mulher consegue ter 30 orgasmos um dia? Ou então, o que que ela... ela não faz mais nada. Ela, né? O que que ela faz na vida? Ela não faz mais nada, ela só fica estimulando pra ter esse orgasmo, porque ela vai precisar aí de um bom tempo pra ela ter esse 30 orgasmos. E assim, é muito complicado também, às vezes, disso ser verdadeiro, porque nós sabemos que o orgasmo é uma energia que ela fica contida dentro do seu organismo mesmo. E quando a mulher tem um orgasmo, o homem, essa energia, ela é liberada. Então espera aí, acaba consumindo as energias todas que esse corpo tem. Acaba tirando energia de outros órgãos pra responder a um estímulo. Então eu penso que essa mulher que falou que tem 30 orgasmos aí por dia, ela não tem condições nem de levantar da cama, porque ela vai estar de uma maneira tão fraca, né? E você sabe, Arlinda, e eu sei, e muita gente que tá me ouvindo sabe, que dependendo da noite que você tem de prazeres, você fica com as pernas bambas, meu neguinho. Não é não? Você não dá quanto de andar direito. Você falou, opa, meu Deus, o negócio hoje foi... O negócio rendeu, né? Então espera aí, 30... Mas aí vamos pensar, então, em 15, em 10, o que que é normal, né? Então eu acho que isso foge da normalidade. Então se você tem uma conduta, porque eu recebo também homens que se masturbam muito durante o dia. E tem homens que falam assim, doutora, eu tenho relação sexual com a minha mulher, eu vou tomar uma mãe e me masturbo, eu vou trabalhar, eu tenho vontade de sair de lá e ir lá e masturbar, eu vou... Então assim, é alguma coisa errada. E aí já começa a vir o que a gente chama de transtorno, né? É um transtorno que essa pessoa tá tendo e que ela precisa ser tratada. Ah, o cara é safado, sem vergonha, aquela mulher é uma vagabunda. Não, às vezes ela tem uma doença. Isso a gente considera que seja uma doença que não tá dentro da normalidade. Gente, o que não é normal é uma patologia. É um transtorno. É, ué, então precisa ser tratado. Tá, então, tem tratamento? Tem. Tem cura? Tem. Não é com medicação. Daí eu já vou falar que, primeiro, nós precisamos fazer uma anamnese no consultório, é uma avaliação, conhecer a história de vida dessa pessoa, conhecer a história clínica dela, saber também o que que houve no passado, por que que essa pessoa desenvolve esse tipo de comportamento. Porque tem alguma coisa relacionada. Se não for, é uma coisa orgânica. Então a gente vai descobrir. Oiê, eu acabei de gravar uma aula online gratuita, onde eu te ensino a técnica do aperta e solta. Gente, essa é uma técnica que você pode fazer com alguns segundos por dia, e que vai permitir aumentar o seu desejo sexual, e também fazer algumas brincadeirinhas no pênus do seu companheiro durante o sexo, tá bom? Pra assistir gratuitamente, acessa lps.sabedoriamulher.com.br barra aula, ou clica no primeiro link da descrição. Você vai adorar essa técnica, minha flor!